Então, essa parte aqui de Pandas que a gente vai ver é para mostrar umas aplicações práticas para análise de dados, coisas que vocês iriam fazer em qualquer projeto de análise de dados. E aqui a gente vai seguir esse roteirinho, para basicamente pegar um novo conjunto de dados e até chegar na parte de manipular e poder exportar ele. Então, tudo isso começa com a gente importando a biblioteca Pandas. Pandas é uma biblioteca que é o ponto central de análise de dados com Python. Então, tudo que você quiser fazer, começar com análise de dados com Python, não tem outra biblioteca para indicar que não seja Pandas. E aqui a gente faz o import, que é para poder usar essa biblioteca, com esse apelido aqui, só para a gente ter como referência a variável PD, seria o módulo Pandas, como PD para a gente não precisar ficar digitando Pandas toda vez. Aqui já está tudo, eu já fiz o carregamento de todas as células previamente, já para a gente não perder muito tempo. E aqui, nessa célula, a gente está fazendo o carregamento do nosso data frame. O data frame, ele é esse arquivo aqui, empresas de trabalho escravo.csv, que está no repositório que a gente colocou o link. E aí, aqui é um CSV, tem aquele formato tabular. E aí, a ideia é trazer exatamente esse formato tabular para um objeto Python que a gente consegue manipular. E aqui a gente já consegue ver esse formato de planilha mesmo. É uma tabela aqui com colunas e linhas. E qual é o contexto? Essas são empresas que foram autuadas fazendo, realizando trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. E aqui a gente tem várias colunas interessantes, como, por exemplo, qual é o Senai daquela empresa, ou seja, qual área, qual setor econômico ela opera, certo? Qual é o número de pessoas que foram identificadas trabalhando nessa condição de trabalho análogo à escravidão, quantas pessoas foram resgatadas. Então, qual foi o município, enfim, o estado, enfim, várias coisas que a gente pode operar aqui. E esse método aqui, um método de data frame, por isso que tem esse DF aqui, para identificar que isso aqui é um data frame, se quiser não precisa usar, mas às vezes é interessante identificar desse jeito. É o nosso data frame, que é a nossa planilha, e a empresa tem o método red. A gente vê as dez primeiras linhas que tem. Assim como tem o método red, também tem o método sample. A gente pode pegar aqui, no caso, três linhas aleatórias do nosso dataset. Pode ver aqui que pegou os índices zero até nove, sempre começando em zero, então tem dez linhas aqui. E aqui a gente tem três linhas aleatórias. A gente pegou a 382, 709 e 1335. E aqui tem o método tail também. O red pega do começo, o tail pega do final. Isso é interessante para a gente explorar algumas linhas do nosso dataset, ver o que tem, algumas se podem variar. Se a gente não conhece o dataset, pegar exemplos aleatórios é bem interessante também. Aqui a gente tem um describe, que é o resumo estatístico. Ou seja, ele vai pegar todas as colunas, que são colunas de tipo numérico, e fazer com que... E mostra alguns métodos estatísticos que podem ser executados naquelas colunas. Como, por exemplo, o número de elementos não nulos. Porque pode ter um elemento nulo, que no caso seria aqui um não número. E no caso todas elas aqui tem um número completo, o número de linhas de 1337, que é não nulo. A média, a média aritmética. Aqui tem essa coluna que ficou em notação científica, essas daqui, eles são agrupados para um float, que é uma espécie de decimal. E aqui é o desvio padrão, métodos estatísticos bem comuns que a gente vê em análises exploratórias. E aqui são os quartis, junto com o valor mínimo e o valor máximo. E, bom, esse é o primeiro método exploratório, além dos que a gente viu aqui, de red e tudo mais, que é bem importante. O shape, ele nos dá o formato, aqui o número de linhas, que é o primeiro elemento, e número de colunas no shape. Isso aqui poderia ser acessado como se fosse uma lista, entre aspas, só que isso aqui é uma tupla, e aí ela tem elementos. Eita, isso aqui eu modifiquei, foi mal. Eu tinha modificado lá embaixo, agora ele pegou o valor modificado. Mas, enfim, isso aqui seria o zero, seria esse primeiro, e o um seria esse segundo. Aqui são os tipos das colunas. Eu falei ali que, por exemplo, o describe pegava todos os tipos numéricos. Aqui, pronto, os int64 são os itens numéricos, e os objects são os itens que são categóricos, vamos dizer assim. Categóricos, no sentido de que são normalmente strings, ou qualquer outro tipo de objeto que não é numérico, ou de data, ou coisa do tipo. Então, também é um jeito interessante de explorar aqui. E com o método columns, a gente consegue ver quais são as colunas. Quer dizer, com o atributo columns. Estou chamando de método, mas isso daqui, o nome correto seria atributos. Aqui, a gente já pode vir para a parte de organização dos dados. Onde a gente viu os dados da maneira que ele estava no CSV, organizado, e agora a gente quer, por exemplo, ordenar. A gente quer ordenar e esse método sort values, ele recebe argumentos. Esse primeiro argumento daqui pode ser uma coluna. Você quer ordenar por qual coluna? O F vai ordenar aqui lexicograficamente, então, que começar com A, no caso AC do Acre, vão ser as primeiras linhas e depois vai ser, por último aqui, TO do Tocantins. Pode ver que aqui o índice está aleatório por causa da ordenação, por causa da ordenação lexicográfica. E a gente pode ordenar decrescentemente também, adicionando um novo argumento, separando os argumentos por vírgula. aqui esse argumento a gente nomeia, já que ele não está na ordem exatamente que ele foi declarado lá no Pandas. E aqui a gente está dizendo que a gente quer que ascendente seja falso. Ou seja, a gente quer uma ordem descendente, que o ascendente true é o padrão, por isso que aqui veio de Acre para Tocantins, agora a gente quer de Tocantins Placa. Aqui a gente vai executar um head depois de executar uma ordenação, porque o que retorna aqui da ordenação do sort values é um novo data frame. Ou seja, a gente pode executar o mesmo método que a gente executava antes num data frame. Então a gente pode ir concatenando esses métodos. Eu faço a ordenação, depois eu executo o head e assim eu vejo as 10 primeiras linhas apenas daquela ordem que a gente viu. E aqui a gente pode ver que o sort values ele aceita tipos diferentes ali de ordenação. Aqui no caso é uma lista. Nessa lista a gente pode passar mais de uma coluna. Antes a gente estava usando um string, que seria uma coluna só. E aqui ele ordena primeiro por o F, AC, mas depois ele ordena por ano. E aí vai ter a ordenação lexicográfica por ano. E aí tudo aqui fica bem... Pode ver a diferença que estava aleatório os anos e agora os anos estão ordenados também. Rapidinho aqui indo para filtros. a gente pode querer só observar algumas coisinhas naquele nosso data frame. Por exemplo, tem muitas colunas e eu quero observar uma coluna só. Aqui a gente pode adicionar, acessar o nome da coluna apenas com ponto e o nome da coluna. mas essa coluna pode ser, por exemplo, essa daqui. Número de trabalho, condição, análogo à escravidão e aí número de trabalhadores. e isso aqui tem espaços, por exemplo. Se tiver espaços ou caracteres que são complicados, a gente não vai conseguir fazer esse tipo de acesso. E aí a gente pode acessar isso daqui como se fosse um... Como a gente acessa lá os itens do dicionário, né? E aí a gente bota aqui o nome da nossa variável que a gente... Da nossa coluna que a gente quer e aqui a gente consegue acessar. Isso daqui, uma coluna de um data frame é chamado de série. Então, é bem importante se for olhar a documentação do Pandas, né? Porque uma coisa que a gente encoraja muito é se você está usando bibliotecas de terceiros ou até do Python mesmo, se tiver dúvida, olha a documentação. Porque é assim que a gente consegue identificar o que é que... Como é que as coisas funcionam. Se você for olhar a documentação do Pandas, vai estar dividido entre data frames e séries, tá? E essa é a diferença. Se o data frame é a planilha e a série é a sequência de valores. Aqui a gente consegue ver que uma série tem um método Unique, por exemplo. E o Unique são todos os valores distintos, né? O KNAI das empresas pode se repetir, pode ter mais de uma empresa com criação de bovinos. E aí, aqui só vai mostrar uma ocorrência de cada. Aqui é útil para a gente ver quais são todas as possibilidades de KNAI que tem. E aqui a gente pode contar valores de uma série. O Value Count é um método que é como se fosse uma... uma espécie de histograma, mas não é. Aí a gente quer todos os... agrupar por todos os municípios distintos, certo? e ver qual é a contagem a contagem total de elementos que tem esse município distinto. Você também pode usar coisas que a gente estava vendo ali no Describe, mas como métodos próprios, como mínimo, máximo, mediana, média. Mediana e moda não apareciam lá, mas essas outras já apareciam no Describe. Aqui a gente pode ver o máximo e aqui a gente tem um filtro onde a gente está usando uma condição booleana. A gente só quer pegar as linhas onde o F é igual a PE. Então, a gente passa isso daqui dentro de colchetes do DF Empresas e aí isso seria uma uma condição a ser aplicada para que você mostre esse novo DataFrame. Esse novo DataFrame aqui ele é aquele DataFrame DF Empresas, mas somente onde essa condição é verdadeira. E aí isso mostra todas as linhas com o PE. Já estou finalizando aqui o filtro e aqui a gente está fazendo uma nova condição, só que agora é uma condição com maior que uma condição numérica e aqui só pegando as que tem empresas com número de trabalhadores com condição análoga escravidão maior que 10 e aqui pode ver que só vai mostrar realmente as que tem maior do que 10 ano maior do que 2017 mesma coisa a gente vai ver que apenas tem maior de 17 e a gente também pode concatenar filtros. A gente pode pegar aquele data frame que retornou, atribuir uma nova variável e aí depois aplicar uma nova condição a esse data frame que a gente teve. E aqui a gente usa o método .head. Outro exemplo também poderia ser pegar isso daqui e fazer uma fazer uma concatenação com end dos métodos das condições mas como está modificado aqui pode prejudicar a visualização. Tem bem mais coisa aqui nesse caderno para vocês usarem. Fiquem à vontade de contatar a gente por qualquer meio para que a gente possa se tiver alguma dúvida se quiser aprender mais a gente pode ajudar com certeza mas o caderno ele já está todo comentado é só abrir no colab executar e aí você já vai ver mais ou menos o que é que deveria estar fazendo e vou compartilhar aqui o link novamente do vou compartilhar aqui o link novamente do de tudo do repositório todo e aí vocês conseguem ver lá tchau